Gente, hoje eu vou passar a tarde inteira com uma super mãe. Bom, ela é publicitária, tem um papel de atriz brilhante que está bombando agora no teatro. Mia Melo, eu não acredito que eu estou aqui com você, que a gente vai passar a tarde inteira falando de um assunto que eu adoro. Esse universo da maternidade da mãe, meu Deus do céu. E você é expert nesse assunto, porque você tem dois filhos já, né? Para criar, né amiga? Exatamente. Igual eu, estamos aqui ó, tricotando tudo. Tricotando total. Seu nome não é Mia, né? Seu nome é Marília. Meu nome é Marília. Quando chama você de Marília, é estranho. Eu acho super estranho. Na hora eu já, se eu olho, que às vezes nem olho, né? Pode ser que eu nem olhe. Eu olho para falar, ué, quem é? Quem é? O que eu estou devendo? O nome do banco. É, uma coisa mais específica. Até o gerente do banco me chamou de Mia. Você foi, a terceira filha. O terceiro filho, né? A terceira filha. A minha mãe, assim, a minha mãe não era para ela ter engravidado de novo. Porque a minha mãe ficou grávida de gêmeos. Da minha irmã, não era gêmeos. Era um mioma que cresceu junto com a minha irmã. E aí, enfim, aí depois ela nunca mais poderia ter filho. E aí engravidou. E aí, na hora, ela falou que tomou um baita susto. Porque ela não estava esperando de jeito nenhum ficar grávida de novo. E aí ela falou, bom, agora que eu estou grávida, então vamos. E aí ela ficou até o limite que a médica deixou ela ficar grávida. Então, além de eu ter sido uma bebê prematura, eu fui de parto induzido. Que é pior ainda, né? Nossa, com forças e aquelas coisas. Assim, e forçada a nascer. Não é que eu nasci antes. Eu fui forçada a nascer antes. A médica da minha mãe falou, assim, muito grossa, assim, reta, bem direta. Falou para a minha mãe, assim, olha, é bom vocês batizarem. Porque se morrer, vai morrer sem nome. Ai, pá, ela que falava. Gente, que povo louco. Minha mãe conta essas histórias. Não, isso é uma coisa traumatizante, né? Aí meu pai foi sozinho batizar, né? Minha mãe ainda estava internada e tudo mais. E aí, disse que eles estavam, um queria um nome, outro queria outro. Aí ele colocou Marília. E Marília ficou. E aí, quando eu voltei para casa, depois desse um mês que eu fiquei internada, minha irmã mais velha falou, olha, Miá chegou. E aí ficou Miá. Acho que eles, os dois, não estavam muito felizes com o nome. Abraçaram logo esse apelido aí, que eu não sei de onde que... E a sua mãe super te amamentou, não foi? Você acredita? Minha mãe não tinha conseguido amamentar nenhuma das minhas irmãs. Que lindo isso. Eu achei tão legal. E você fala isso na peça, né? Falo. Como que foi? Você fez publicidade e você foi fazer um intercâmbio também? Acabou se mudando. Essa passagem que você conta é bem interessante e bem engraçada. Na verdade, assim, eu... Eu muito curioso, porque eu nunca quis ser atriz, né? Não pelo fato de eu... Eu sempre fui do mesmo jeito que eu sou até hoje. Bem parecida esse jeito que eu sou, assim. Só que na minha cabeça era uma coisa tão improvável que nunca tinha passado pela minha ideia de como profissão. Porque eu não tenho ninguém na minha família. Você levava jeito? Ninguém falava? Ah, se falava, falava com outro jeito. Do tipo, ah, sei lá, se é engraçado, se é legal, se é qualquer coisa. Simpática, assim. Mas nunca você poderia ser atriz. Porque era uma coisa muito distante da minha realidade. Fiz teatro quando eu era criança na escola e tudo mais. Mas assim, na minha cabeça, isso era uma coisa legal que eu amaria fazer. Mas não era uma profissão pra mim. E como que foi, assim, o convite pra fazer outro teatro? Na verdade, eu tava me formando no Célio Helena. Ah, você se formou no Célio Helena? Me formei. Eu me formei no Célio Helena também. Mentira! Jura! Eu amo Célio Helena. Eu indico pra todo mundo. Melhor escola, né? Melhor. Porque eu fui fazer um curso livre, assim. E foi lá que eu descobri que tinha gente que trabalhava com isso. E aí me abriu um universo, assim. E aí eu ouvi um conselho que eu levei muito a sério lá, que era do tipo, o primeiro jeito de você trabalhar como atriz, né? É você se juntar com os seus próximos. Então pega quem você acha bom. De química, né? Da sua turma. Sim, sim, sim. E vai lá, dá as caras. Faz peça de teatro, estende a sua formatura pra tentar ficar mais um tempo em cartaz. E eu tava vindo desse movimento. Tinha uma galera muito legal na minha turma. Eu achei que eu ia fazer mesmo nesse momento. Mas aí o Paulinho Serra, que é quem me convidou pra entrar no Desnecessários. Eu sempre falo. Alguém me perguntou assim, mas você acha que o meu passado me condena? Foi uma coisa que te deu uma vitria. Eu falei, olha, pode até ter sido um papel. E é um papel super importante. Um trabalho muito importante que eu fiz. Mas com toda certeza, quem me abriu a grande... Vamos abrir as portas da esperança. O Paulinho Serra, cara, que me chamou do nada. Ele mal me conhecia. Eu fui generoso. Ele é muito generoso. E aí quando você soube que o João Soares ia estar na sua plateia? Você não deu dor de barriga? Não, você não sabe ainda como foi. Eu que vi que ele tava chegando. E aí? Porque assim, o nosso camarim era um banheirinho, né? A gente não tinha camarim. Era um restaurante mexicano. Aí tava todo mundo nesse banheirinho, que era onde a gente ficava antes de... Dos minutos finais, antes de entrar no palco. E eu fui... Era um dia que tava muito cheio. E eu fui resolver que alguma amiga minha tava pra entrar. Alguma coisa que eu fui resolvendo, eu corri ali na portaria pra resolver antes de voltar pro banheirinho. Sim. Quando eu cheguei ali, eu vejo chegando aquele carrinho, sabe aqueles carrinhos italianos, mini, assim? Sim, sim. Aí eu fui vendo o Jô. Só que daí olha que curioso que aconteceu. Quando o Jô foi, o quadro... O meu quadro já tava basicamente estruturado. E aí, quando terminou o espetáculo, parará, a gente terminava e subia no escritório desse restaurante, né? Pra no final descer e conversar com as pessoas e tudo mais. Eu sempre, super sem pressa, porque eu tava tão acostumada. Eu viajante, Paulinho Serra, que gênima, Aíra, você canta muito. Edu, você é um cara mais engraçado que eu já vi miar. Parabéns pelo grupo. Então, assim, você crescia por último, sabe? Eu tava muito tranquila com o meu lugar ali, sabe? Eu tava tranquila e, assim, não que eu não sofresse. Normal. Sofria normal. Sabia que era um processo. Eu tinha consciência que era um processo de aprendizado. que eu tava vivendo ali, né? Aí, quando aconteceu isso do Jô, ele foi lá, não sei o que. Aí, quando terminou, tava mó bafafá em volta do Jô, não sei o que. Aí, todo mundo desceu, não sei o que. Aí, eu desci pro último. Aí, eu tava descendo, era uma escada meio caracol, assim, sabe? Aí, eu tava descendo essa escada e pedindo, ele fez assim, você. Aí, eu... Tipo, ai, quem que ele voltou? Qual que ele apontou, né? Qual dos cinco que ele gostou? Eu não, né? Aí, eu unir pra trás e não tinha mais ninguém. Aí, eu... Ele... Você. E aí, todo... Ninguém acreditou. Ficou tudo assim, ó. Tipo, assim, a gente acha ótima a Jô. A gente ama ela. Tipo, assim, ficou todo mundo com uma sensação, como é que a gente se comporta com ela, sendo que eu nunca tinha sido elogiada. Aí, eu fui... A primeira vez que eu fui elogiada foi pelo Jô. Você tem noção? Menina! Do meu turning point da minha vida. Imagina! Você não dormia hoje, ficou aos três dias acordada, né, amiga? Acho que eu nunca mais dormia até hoje. E aí, digo mais. Deu, sei lá, uns quinze dias ele voltou e levou o Zé Vilker. Aumentou a sua autoestima, né? Claro! Te fez acreditar em você. E mais do que nunca, eu sempre falo sobre isso, mas foi uma coisa que eu fui desenvolvendo conforme essas coisas todas foram acontecendo. Eu acho, e eu acredito, e eu tenho, assim, certeza científica que o humor, ele é muito ligado com a confiança. E aí, como que foi trabalhar com o Fábio Porchat? Que ele é ótimo, né, o Fábio? Ele é muito ligeiro também, né? E eu amo que essa pergunta é muito engraçada, porque todo mundo me pergunta isso, né? E aí, ele me mandou, acho que uma sequência de sete áudios, assim... Oi, minha, aqui é o Fábio, aqui é a fulana do Jornal Tal, eu tô te ligando que eu quero saber como é que é trabalhar com o Fábio Porchat. E aí, ele fez sete personagens diferentes e todos eram perguntados. E por último, ela assim, estamos aqui no Carnaval, onde a homenageada desse ano é Minha Mela, ela entra aqui com uma ala, que são setenta e oito tipos de Fábio Porchat. E eu dei risada pra ele, cara, olha, você pode ter feito isso tudo zoando, mas eu realmente sou muito grata a você, porque além dele ser um cara que, tipo, é muito bom de trabalhar, né? Porque você jogar com o Pelé, entendeu? Sim, sim, sim. Eu considero ele o cara que eu acho que é um dos maiores artistas que eu conheço, eu considero ele. Eu considero ele sendo como... ele é um cara muito generoso. E além de tudo, ele tem um olhar do todo, assim, um olhar, assim, de como funcionam as coisas muito pé no chão. É um cara que você nunca vê reclamando, ele faz duzentas coisas ao mesmo tempo, e a gente tem uma relação com o trabalho, porque o Fábio, ele é um cara que, ele poderia ser uma estrela se ele quisesse, ele poderia dar trabalho se ele quisesse, porque ele é tão bom, que ele tem um lugar onde as pessoas atuariam ele ser esse jeito, e não, ele é extremamente pé no chão, ele é muito responsável com os compromissos dele, engajado. Por isso que eu levei bolo uma vez, que eu não fiz o programa dele, é tão bacana que eu até levei bolo pra ele comer, né? É, então, e ele é muito, assim, ele é um cara muito pé no chão, muito fofo. Ele, assim, assim como eu, ele sabe que isso aqui é um ofício, um trabalho, como qualquer outro. Então, assim, eu acho que essa é uma das coisas que unem muito a gente, sabe? Porque a gente não fica de menina, a gente não fica de menina, a gente não vai lá. A gente sabe o que é o trabalho, e além disso, a gente se dá muito bem. A primeira vez que você vivenciou a maternidade, como foi pra você? Foi planejado? Cara... Você tava pronta? Nem um pouco. Sonhava ser mãe? Nunca, tipo, tive essa, ai, quero ser mãe, brincar com as bonecas, aquela coisa. Mas eu fiquei, eu fazia tabelinha, né? Até te contei, brincando ali. A gente tava no banheiro, a gente tava falando sobre tabelinha. Fazia tabelinha, e aí comecei, primeiro mês, acho que eu tô grávida. Aí não tô, ah... Aí de novo, acho que eu tô grávida, não tô, ah... Aí no terceiro, acho que eu tô grávida, tô, e... Aí eu fico feliz. Foi um não programado, programado. Do Antônio, foi programado assim, eu queria engravidar de a 15 de janeiro... Até passei pra outra. Porque as férias da peça... Sabe, assim, uma coisa assim... E aí eu vi que, tipo, é impossível você ter esse controle todo, né? E aí foi o meu primeiro tapa na cara da maternidade do Antônio, né? De eu achar que... Que tava tudo sob o controle. 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 Mas assim, nem foi tão difícil. Eu tentei dois meses, tentei. Deu chegar pro meu marido e falei, gente, eu não aguento mais. Ah, meu marido, chega! Porque eu tinha um compromisso com o transar naqueles dias, e... E eu cheguei até com a pera pra cima, gente. Eu também já fiz isso. Eu tava louca. E aí eu engravidei do Antônio, e... Tipo, tive uma gravidez, como eu tive da Nina, bem tranquila. Bem tranquila, sem grandes... Complicações. Complicações. Porque eu sei que acontecem, tem gente que fica super... Mal, né? Com tudo muito mexido. Os hormônios, né? Ou os hormônios, ou até mesmo... Ou engorda muito, ou tem questões de diabetes. Enfim, tive nada. Foram duas gravidezes, assim, bem tranquilas e plenas. E o parto? Porque você teve uma cesárea e teve as duas experiências. Parto normal e parte cesárea. É, da Nina, que foi parto normal, foi muito mais fácil. Porque, eu não sei, o do Antônio, acho que eu também tava psicologicamente mais com medo da cesárea. Porque eu pensava assim, não é questão de, ah, ele vai nascer, ou não. Não era nem uma questão de eu vou me sentir mais ou menos mãe, por conta do fato. Eu ficava pensando, cara, deve ser muito difícil você cuidar de um recém-nascido operada. Operada, né? Era a minha cabeça, eu pensava só nisso, assim. E dito e feito, né? E a Nina ficou super tranquila, assim, de você ter o seu filho? Super. O que que acontece também? Eu fui muito... Eu saquei muito rapidamente que eu poderia fazer um negócio pra me ajudar. Seis meses antes, que a gente já sabia que ia engravidar e tudo mais, eu comecei a falar, ah, imagina se tivesse um irmãozinho, hein? O que você acha? Então, eu comecei a planter a ideia e eu comecei a estimular aquilo. Então, direto, eu ficava conversando com ela sobre isso, sobre ter o irmão, como é que seria, ou a irmã, né? Como é que seria, se ela ia gostar. E aí, foi muito engraçado que a gente fez, assim, a gente pegou todo mundo de surpresa, né? Na gravidez. A gente filmou todo mundo. E deu a entender que o Lucas ia me pedir no casamento. Porque a gente juntou, a gente nunca casou, né? Vocês nunca casaram? Nunca casou, mas o mesmo. Eu nunca casei de pompas, nunca. Nunca. E nunca teve sonho de casar? Super! Quero casar, louca. Tinha vestido de Barbie, Barbie índia, sabe? Sério? Vestido meio excêntrico. Ah, vamos fazer oferta. Mas eu quero ser pedida. Aquela já me convido. Eu quero... Não, assim, é que eu não sei se eu posso contar. Será que eu não vou contar? Ah, não. Conta. Vai, desembucha, vai. Foi que a gente foi agora viajar de lua de mel. Eu e ele só, sabe? E daí, o meu marido me pediu em casamento nessa viagem. Ai, que máximo! Mas eu não contei pra ninguém ainda. Porque, tipo, eu quero que ele conte, entendeu? Entendi. Porque todo mundo sabe que eu sou louca pra casar. Eu vou ser pedinte do casamento. E ele é um bom pai, assim, de presídio, de te ajudar com as tarefas? Muito, muito. Ajudarão, ele divide. Divide. Ele faz a parte dele, né? Ele faz totalmente a parte dele. Mas eu ainda acho que a sobrecarga é muito mais na cena da mulher, né? Quando foi pra você apresentar a Nina pra ele? Foi tranquilo, assim? Foi, assim, eu demorei, assim, demorei, vai. Eu falava assim pra ele, olha só, você tem noção? É roubado isso aqui, você quer mesmo? E aí ele... Tem o pacote, né? Você tem noção, assim? Porque na minha cabeça eu pensava, gente, eu nunca mais vou transar na vida. Porque eu tenho filha, sabe? Quando eu me separei, eu pensei isso. Você pensava nisso? Óbvio. Sei lá, na minha cabeça é isso. Eu me separei e fiquei meio... Sabe? Pensei, pô, e agora? Eu com uma filha não transa mais. Ninguém vai ter interesse por você ser mãe, tipo, mãe solteira. E aí ele já me conhecia antes. Então ele já sabia que eu tinha filho e tudo mais. Não foi uma revelação, olha, eu sou uma pessoa e tenho uma filha. Então ele já me conheceu sabendo que eu tinha uma filha. Só que aí na minha cabeça eu ia ficar com ele e... E aí ele foi indo, foi ficando, foi se fazendo cada vez mais presente. Foi falando, ó, roubada. Melhor não. E ele falava, cara, não, eu quero, eu quero. Eles têm uma relação até hoje muito bonita, assim. Eles têm... Ninguém nunca perdeu ou não sabia qual era o seu espaço ali. Porque o pai da Nina é muito presente, muito bom pai, muito resolvido com ela e ela com ele. Olha que legal. Então ele sempre entrou num lugar onde... Sem exagero, sem... E a Nina nunca chamou. Eu chamo muito ou não. Não. Sempre foi tudo suave. E a Nina nunca chamou eles de pai? Nunca. Nunca chamou. Nunca, porque o pai dela era muito pai, por exemplo. Ah, é muito presente. Porque às vezes pode acontecer isso. Super. Às vezes o pai não é o pai da... É o pai de criação, né? Existem muitos pais que criam. Sim, super. Ela não. Ela tem o pai dela, mega pai. E tem o padrasto, que é o Lucas. Que inclusive o Lucas funciona na diretriz dessa família. Minha, e na peça Mãe Fora da Caixa, você fala muito sobre a amamentação. Você conta muito a sua experiência, a dificuldade, por exemplo, que muitas mães têm. Porque você acaba tendo muito diálogos com as mães, assim. Pra você foi muito difícil? Então, com a Nina foi mais fácil, mais orgânico e tudo mais. Mas com o Antônio foi super difícil, assim. Porque eu entrei naquele lugar que eu nem sei cientificamente se é comprovado ou não que eu não tinha leite suficiente. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando, cara, pessoas do tipo médicos, que não existe essa coisa de não ter leite suficiente, né? Mas aconteceu de que ele não ganhava peso, não ganhava peso e eu tive que entrar com complemento. E aí, como eu não queria desistir da amamentação, eu comecei a alimentar ele com a amamentação e uma sonda com complemento. Ah, sim, sim. Só que era um caos. Porque você imagina, você tem que andar com uma sonda pra cima e pra baixo. Toda a amamentação que eu tinha, eu tinha que pôr o caninho. O caninho é extremamente limpo, estéreo, tinha que estar tudo. E era um potinho que não tinha tampa, porque era o potinho que você colocava junto com a fórmula aí no peito pra criança continuar estimulando o peito e a fórmula junto também. E era um caos. Vésperas de médico era aquele estresse, engordou, não engordou, tarará. Então foi super pesado, assim. Aí uma moça ainda falava assim pra mim, você tem que beber seis litros de água. Eu falei, moça, eu vou me afogar se beber seis litros de água. Sabe, eu não conseguia nem tomar... Sabe o galãozinho, aquele galãozinho do mercado? Tem cinco. Era um galãozinho, mas uma garrafa. Eu falava, moça, é impossível. E ela falava, não, tem que se esforçar. E aí eu tomei pílula de alfafa, eu tomei o chá da mamãe. O chá da mamãe é ótimo. Eu fiz tudo que você possa imaginar. Na minha segunda gravidez, minha mãe cuidou muito de mim. Porque mãe da mãe é muito maravilhosa. Pelo menos a minha, seus... Nossa, eu tenho muito a agradecer. Porque ela tem, claro, ela cuidava do meu filho, me ajudava, mas ela cuidava de mim, entendeu? Então minha mãe foi em casa, então ela fazia a canjica pra mim, ela fazia a comida que eu gostava. Ela ficava comigo, ela fazia a massagem, ela via se tava tudo bem. Ai, que máximo isso. Muito, cara, muito, muito mesmo. Eu sou muito agradecida à minha mãe, assim. E você não ficou mal, assim, às vezes com uma crise de depressão, pelo fato de não conseguir amamentar do jeito que você queria? Não, eu não acho que é decorrente a não dar amamentação só. Eu acho que são muitas coisas envolvidas, sabe? Mas eu acho que do Antônio eu devo dar uma boa flertada ali com a depressão pós-parto. Porque eu fiquei, eu voltei a trabalhar muito rápido e eu levava ele comigo. Aí com dois meses ele, eu voltei com dois meses, né? Na primeira turnê, na primeira semana que eu fui fazer a peça, que eu fiz a peça em Niterói, ele teve bronquiolite. Que eu tive certeza absoluta, porque a gente, óbvio, pra ter culpa a gente tem a... Eu tenho o CRM de culpa, né? Eu tenho o carimbo, eu tenho certeza. O dia que ele pegou, de quem que ele pegou. Pegou tudo. E aí eu tenho certeza que ele pegou no teatro, porque o teatro é um lugar que tem muita cotina, poeira. Então eu tenho certeza que foi minha culpa, que ele pegou por um colite com dois meses. Deve ser ficado muito... Que péssima, assim. Então era uma coisa... Ele usou aquela bombinha que depois eu vinha descobrir. Todo mundo fala, imagina, meus filhos usam. E pra mim era aquilo, meu Deus, meu filho tem asma. Que eu passei pra ele, porque eu levei ele no teatro. Tinha uma obrigação com não poder esquecer um item. Porque a mala do recém-nascido, imagina, você vai até a esquina ali, você tem que levar aquela... Uma caminhonete com a caçamba atrás. Sim, sim. Imagina fazer viagem, você fica três dias fora. Então eu tinha uma obrigação de não poder esquecer nada. E ele tinha as coisinhas dele. E aí depois, ao longo do tempo, ele foi fazendo introdução alimentar que eu tive que fazer no hotel. E aí eu ficava... Aí eu tinha que descer com ele na cozinha pra pessoa não pôr sal. Porque as pessoas pensavam, ah, eu pedia sem sal a comida. A pessoa falava, ah, vou pôr um pouquinho de sal, senão vai ficar muito ruim. Eu tinha que descer na cozinha com ele, olha, pra um bebê, por favor. Não coloca sal, nem nenhum tipo de gordura. Então assim, era tão desgastante. Você não se arrependeu, assim, de você achar de ter voltado muito cedo pra trabalhar? Cara, não me arrependi porque eu acho que não faz muito parte da minha dinâmica de vida o me arrepender. Porque o que eu vou fazer com arrepender, entendeu? Mas assim, eu com certeza ultrapassei muitos limites físicos que eu podia ali. Assim, minha alma parou, minha alma não aguentou, entendeu? Só que eu tive que fazer porque eu tinha um compromisso de trabalho, eu jamais pararia. No final, no palco ali, era o único momento de descanso que eu tinha, se for pensar. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Quero saber que tipo de mãe que você é e que tipo de mãe que eu sou. É o seguinte, qual mãe você é, o nome da brincadeira. Você vai escolher, peraí, eu vou fazer a pergunta. Você vai falar se você vai escolher a alternativa A, B ou C. Tá bom. Tá? Primeira pergunta. Você está saindo para uma consulta do pediatra e está presa no trânsito. De repente, a secretária do médico liga para desmarcar a consulta porque ele teve um imprevisto. Você faz o quê? Alternativa A. Já que está na rua mesmo, resolve dar uma volta no shopping? B. Pega a agenda e já marca a próxima consulta? C. Liga para o pediatra, reserva e marca uma outra consulta com ele. Ah, para pediatra reserva, tá? É. Não, B. Com certeza. A B. Eu já marcaria uma... Ah, não podia falar, né? Para a gente mostrar junto ao mesmo tempo. Ah, não. Já está B dos dois lá. O meu também é B. O B também. Oh, cadê? Não, eu mostrei o C aqui. Não, o meu também é o B. É, eu marco, eu vou falar, ah, então paciência, mini ódio. Sim, sim. A não ser que, por exemplo, sei lá, a criança está com um problema, não sei o quê. Eu sempre tenho uma pediatra reserva, mas é uma consulta normal também, né? Então, eu não tenho pediatra reserva, sabia? Não tenho? Já com a Nina já tive, mas eu acho mó roubada. Não, mas sabe por que eu tenho? Porque o meu pediatra indicou, porque era aluna dele, porque o pediatra é um senhor. Ah, entendi. E é aluna dele que virou pediatra, então você é cumprila dele. Exatamente. Então está tudo em casa. Mesmas ideias. Eram completamente diferentes, era mó roubada. Então o B. Meu B também. Eu marca aí, gente. Meu B também. Vamos lá, vamos lá. Outra pergunta. Dois. Você recebe uma ligação da escola contando que o seu filho foi mordido por um coleguinha. O que você faz? Alternativa A. Acredita que isso é normal e pergunta para a professora se precisa ir buscá-lo agora ou só na hora normal da saída. B. Vai buscar a criança e conversa com ela perguntando o que aconteceu. C. Você vai correndo até ela, fazendo questão de saber quem foi e conversa com a mãe da outra criança. Não, não. Vamos falar. Vamos mostrar ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Vamos lá. Vai. Um, dois, três e... Ah. Ah. Não. Aliás, eu tenho ódio de quem pergunta quem foi. Porque, poxa... Não. Eu também nunca perguntei. Não, claro que você pode ficar em casa, putz, que saco, quem mordeu, não, não, não. Mas você não pode ir lá. Porque, pô, a criança faz parte do processo cognitivo. Eu lembro que quando eu fui com a Nina, primeiro dia de aula, teve uma reunião do primeiro dia de aula e o segundo da reunião era só sobre mordida. Juro. E eu achei isso tão interessante. E, assim, uma das primeiras coisas era assim, a gente nunca fala quem mordeu. Achei aquilo lindo. Eu achei... Não tem por que falar. Por mais que... Eu tenho. Em casa você fica com seu marido, ah, quem foi, maldito, matou. Mas, assim, não tem o que fazer. Faz parte e outra. E seu filho também pode morder, né? Exatamente. É uma troca ali, né? Ela acha que o seu filho é santo, que não é santo, né? Também pode acontecer a mesma coisa. Tá, esse já foi. Vamos lá, outro. A sua amiga tem um filho da mesma idade do que o seu filho. Ela adora fazer comparações entre as duas crianças, dando a entender que o filho dela é mais esperto. Você. Mata ela. A, nem percebe as comparações e conta que seu filho ainda faz xixi na cama e que às vezes dorme com você. B, acaba inventando alguma coisinha ou aumenta fatos para não parecer que o desenvolvimento do seu filho está mais atrasado. C, assim que ela vai embora, liga para sua mãe, sua irmã ou pediatra para perguntar se eles acham que seu filho está mais atrasado que o normal e prefere mudar de assunto. Tá, vai. Eu estou muito em dúvida. Mas eu escolhi duas. Eu escolhi duas. Duas? Eu vou fazer duas, porque o meu é chato aí das duas. O meu também é duas. Tá, eu vou. Será que é mesmo? O meu é o A e o B? O meu é o C. Jura? Você liga para o pediatra? Não, o pediatra não. Mas para a minha mãe e para as minhas irmãs, com certeza. Porque eu vou falar uma coisa, tipo, que situação, né? Porque a primeira vontade que eu tenho é me afastar dessa pessoa. Mas aí você fala que é muito amiga. E, tipo, eu graças a Deus não tenho amiga assim. Eu morreria. Eu ia ligar para a minha mãe e para as minhas irmãs, com certeza, e ao mesmo tempo eu ia falar a verdade. Ela ia falar, meu não, meu não faz nada disso. Aí eu ia sair e ia falar, pô, eu não aguento mais essa pessoa aqui. O que eu falo? É normal? Ele não está andando mesmo? Eu ia dar uma consultadinha de leve, informal ali, entre mãe e amigos. Sim. E aí tem uma amiga, agora você falou disso, eu falei assim, que ela é a mão... Sabe aquele filme A Mão, que balança o berço? Sim, sim, sim. Que ela era tão grudada nas minhas filhas que eu comecei a ter ciúmes. Toda hora ela não saia de casa, não sei o quê. Aí eu lembro... Nossa, mas eu ia amar se eu tivesse uma amiga assim. Por exemplo, as pessoas quando iam fazer a visita lá em casa, a maior alegria era quando alguém de fato pegava e conseguia ficar um pouco distraindo a criança, ou saía para dar uma voltinha assim no quintal, tinha um monte de árvore. O Antônio sempre amou coisa de árvore, ficava super calmo. Aí eu... Porque no fundo é um jeito de você realmente descansar, né? Porque no fundo a visita só cansa. Cansa, é verdade. Porque a pessoa cheia com o bodyzinho, o número errado, não sei o quê. E a gente falou assim, ah, vou levar a máquina que faz sorvete que deixa tua casa um caos para a mais velha. Você fala, gente, adorei a máquina. Entendeu? E no fundo a única coisa que precisava era de fato que a gente descansasse um pouco. Então a pessoa sair com o bebê e dar uma para a minha seria a alegria máxima, suprema da vida. Eu tinha muitos ciúmes. Vamos lá. Se seu filho estivesse sofrendo bullying na escola, o que você faria? A. Nada. Acho que está na moda falar de bullying, mas não é tão sério assim. B. Teria uma conversa com os professores, com os pais, com a própria criança e tentaria resolver a situação na base da conversa. C. Procuraria uma terapia, mudaria da escola e pensaria em processar os pais da criança que está praticando bullying. Deus. Ai, a minha com certeza é B. Certeza. Certeza absoluta. B. Total. B. Total. Justin Bieber está passando pela sua cidade em uma turnê no Brasil. Sua filha está louca por aí. Você, o que você faz? A. Deixa ela ir com as amigas. B. Não deixa. Você acha que esses lugares são perigosos e vai deixá-la frequentar com pelo menos 16 anos. Ou C. Deixa, mas só se for junto. C. Total. Ainda vou com a camiseta e faixa do Justin Bieber, gente. Sabe qual o resultado que deu? A gente deu igual. Protetora. Ai, vida. Protetora. Mais ou menos. Protetora. Eu acho que eu sou muito protetora também. Eu também. Não, eu gosto, assim, sabe? Eu gosto de calavar, não sei o quê, mas eu estou sempre perto. Proteger. A gente tem que proteger, né? Se a gente não protege, quem vai proteger os nossos filhos? Eu amo a funcionária que trabalha na minha casa. Ela falou assim, você, minha, é a mãe mais ausente presente que eu conheço. Ausente presente. Maravilhoso. Com a lágrima de sangue já escorrendo. Mas achei bonito o que ela falou. É isso. Estou sempre me fazendo presente. Eu falo para a Cris, que ajuda comigo, eu falo para as meninas, vocês estão ferradas. Porque vocês têm uma mãe leonina e você tem uma tia leonina. Então, vocês não adiantam. Você não vem querer brigar com o leonino que não sei o quê. Você tem que fazer tudo certo. Ai, muito bom, muito bom. Mensagens especiais para você. Preparamos para você. Olha só. Eu queria, mais do que qualquer coisa, te falar obrigada. Obrigada por você ser essa amiga sempre tão presente. E por você sempre escutar, não só a mim, mas a todo mundo, com ouvidos muito atentos e sempre desprovida de qualquer julgamento. Para finalizar, queria te mandar um beijo. Te amo. Estou com saudade. Fica forte. Tchau. Amo, Mia. Amo você. Você sabe o tanto que eu te admiro. Você é um artista incrível. Um ser humano que nem se compara. Então, uma mãe incrível. E, Miazinha, eu estou aqui só para te mandar um beijo, viu? Mia, faz muito tempo que a gente não se fala. A gente brincava de ficar fazendo desenho um para o outro na internet. E aí você acertava meu desenho, acertava o seu. E faz uns 10 anos que a gente não fala mais um com o outro. Provavelmente eu devo ter errado alguma coisa na nossa vida. Então, eu estou pedindo desculpa. E me desbloqueia. Me desbloqueia. Nas redes sociais, porque... Não, eu não vou falar mais, não. Adoro você. Estou aqui viajando. E quantas viagens a gente já fez, hein? Lembra aquela vez? Você é grávida. A gente indo de um canto para o outro. E a gente fazendo 10 necessários. Quanta coisa aconteceu, né? Que família que a gente era. E a gente continua sendo. Conta comigo sempre. Beijo. Te amo muito. Você é uma grande amiga. Eu sou muito grato por tudo que você fez na minha vida. Por todas as pessoas legais que você me apresentou. Por todas as vezes que você esteve no palco comigo. Ih, está chamando meu vovô. Vou ter que ir. Beijo. Tchau. A gente conhece uma pessoa. E percebe o quanto essa pessoa é especial. Por quem está em volta dela. Então, eu poderia falar milhões de coisas da Miá. Que é uma pessoa que eu amo. E é muito especial na minha vida. E faz da minha vida uma vida melhor. Mas eu quero falar das pessoas que estão em volta da Miá. Eu quero falar dos filhos da Miá. Eu quero falar do marido, Lucas. Que é um cara sensacional. A mãe, a família da Miá. Todo mundo que está em volta dela. Mostra quem é ela de verdade. Porque uma pessoa tão legal. Uma pessoa que fosse péssima, horrível. Que não tivesse qualidades. Não ia ter tanta gente boa do lado dela. E ela tem. Ela tem os filhos mais lindos, mais fofos do mundo. A Nina, agora não é nem mais uma criança. Agora a senhora, a avó. A Miá, não sei se você sabe. Ela tem essa carinha de vinte e poucos. Mas ela já tem os seus cinquenta e blau de idade. Tem dois filhos. Antônio Piquetito. Que agora também já fala, já anda, já dirige praticamente. São as coisas mais lindas que tem. O Lucas é um dos caras mais talentosos. Boa gente. Compreensíveis. A família toda da Miá. Tudo em volta dela é incrível. Porque ela é incrível. Te amo, Miá. E ó. Que lindo. Tudo só está começando. Ah, que lindo, gente. Não é muito especial. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Que lindo. Gente, nunca aconteceu isso comigo. Você acredita? Primeira vez. Como não? Eu nunca vi, assim. Nunca. Nunca me passaram. Você merece. Não, ele falou uma coisa tão verdadeira, assim, que realmente as pessoas que te cercam, essas pessoas para dizer exatamente quem é você, é exatamente as pessoas que convivem com você. Se tem gente boa em volta de você, porque ia dizer que você é uma pessoa, porque a gente só atrai o que é bom, né? Você atrai o que você é. Não é? Você está muito bem, porque eu tenho muita gente boa em volta, viu? Que ótimo isso, Miá. Que ótimo. Gente, maravilhosa, né? Ai, gente. Eu amei. Amei, amei. Passar essa tarde aqui com gostei também. É sensacional. Gente, eu estou super emocionada. E a gente vai assistir a peça, né? Vamos assistir. Tudo de bom essa peça. É isso aí. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança, viu? Eu que agradeço. Adorei, adorei a surpresa. Fiquei super feliz. Também, adorei. E aí, palmas para a Miá. Obrigada.